o galera beleza vocês estão aqui vai estar tudo bem graças a deus hoje estamos aqui na cidade de porto de caudas aqui para quem vem do marco divisório áreas da prata e aqui para quem está chegando aqui em porto de caudas ó a sentido centro tá bom olha aqui ó hoje eu vim fazer uma pescaria de lambari é galera vai acompanhando aí galera olha aí ó hoje não estava à toa folga eu vou mostrar pra vocês aqui ó olha que veio comigo nessa pescaria e aí david dá uma olhada para a galera e aí galera eu vim aqui para pescar aqui a água não está muito boa mas eu acho que a gente vai pegar porque olha a massinha olha a massa aí david olha aí galera ó é feito com o que é feito essa massinha david é fubá com farinha de trigo e algodão olha aqui galera ó ó segredo essa massa aqui pessoal ó tá bem ó bem consistente ó ó não gruda na mão tá vendo ó não gruda não suja ó ó ó tá aqui é fubá farinha de trigo água 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 e se quiser colocar uma essência né e algodão também porque o algodão o lambari é um peixe muito ladrão né aí vai pegar ali então você deixa o fiapinho do algodão para não roubar fácil tá você pode colocar aí dois copos de farinha de trigo e um copo americano de fubá tá um pouquinho só de água vai amassando e vai dar essa consistência aqui ó beleza segredo por nada a vida parar no potinho lá é isso aí pessoal vou estar para vocês aqui ó represa do bortolã aqui na cidade de pó de caldas tá ó ó abaixou muito pessoal geralmente a água bate aqui ó nesse toco ó vamos abaixo ó tá muito baixo mas tem peixe aqui viu ó ó esse alagado aqui ó tem bastante traíra ó tem muita traíra aqui nesse pedacinho aqui ó vou tentar pegar os pão barilha aqui e deixar a armada aqui pra praíra ó entendeu pessoal alguém chegou no canal agora aí já deixa aquela curtida pra nós aí se inscreve comenta compartilha e não esquece de ativar o sininho de notificação aí tá bom não sei se vocês acompanharam aí ó já fiz um vídeo aqui tá no canal aí vamos ver se eu deixo na inscrição pra vocês aí tem uma cabaninha aqui ó aqui ó nós viemos pescar uma vez aqui é um pé d'água aqui aí ficou eu Davi e Samuel aqui ó vai essa barraca aqui ó aqui ó vai essa barraca aqui ó aqui ó tem um pézinho de amora olha aqui ó as amorinhas boas aqui ó ó ó isso aí galera vai acompanhando aí beleza olha aqui ó represa do porto lá olha isso aqui é quando você acesse a Itamol aqui também meu amigo tem uma tilapona bruta aqui viu isso aí vai acompanhando aí eu alegrei-me quando me disseram ó vamos para a casa do Senhor os nelos santos sempre receberam as bênçãos do eterno criador somos a nação abençoada nação de Deus unida em seu amor somos sua geração amada por nós é Deus o Criador a santa gloriosa e eterna na sua casa ensina o Senhor ouvimos ouvimos nela sempre a voz paterna e os juízos de Deus formador somos a nação abençoada nação de Deus unida em seu amor somos sua geração amada por nós é Deus o Criador amada as ao Criador em nós continuamente cospiridade e silencial amor por essa paz divina e excelente a Deus oremos sempre com fervor Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos a geração amada Somos a geração amada Quem servirá a Deus triunfará Sobre o mal E receberá o galardão eternal Lutará com todo fervor Contra toda tentação Só triunfarão Sincero coração Vamos batalhar Alcançando E aí? O que é? Olha o peixinho nadando Vamos fazer a ilha aí Para poder tirar a ilha E aí galera Hoje a pescaria não é muito certo não Chegou os babalizinhos aqui As varas ali armadas para a ilha Olha aqui ó Babalizinho E aí caiu um churrão O Davi está aqui ó E aí Davi Vai pegar um churrão Vai pegar um churrão Vai pegar um churrão Eu vou pegar um trairão de 3kg O Davi, qual que é o nome do seu... Kawai? Como é que tá lá? Só pra procurar os seus vídeos lá Davi Kalkshow Lá no... Kawai Aí ó Isso aí pessoal Olha aqui ó Sobre o farol É sincero Coração Vamos Matalhar de Coração Grande Calatão Nossa Pessoal, quem chegou agora no canal Já deixa aquele like, curte Compartilha Se inscreve no canal aí pra tá Ajudando a gente, tá bom? Aqui é a represa do Bortolan Tem um pessoalzinho lá embaixo também ó O Teu Poder Supremo Ó Rei dos Reis Remove os tropeços Aos Teus fiéis Só Tu me podes conduzir ao ar de amor És fonte de toda força E aí galera E aí galera Aqui ó, Davi pegou um atraído aqui ó Olha aqui ó Ó a bicha puta aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha, dá um frito hein Davi Ó Ó Pessoal Eu vou terminar esse vídeo aqui, tá bom? Hoje não foi muito boa a piscaria não Vim mais pra passar um tempinho aqui pro Davi aqui Meu filho, Davi depois chegou aqui E... Vai passar um bons momentos aqui, graças a Deus Tudo em paz Né Davi? Olha aqui ó, os dois Davi ó Davi filho e Davi amigo Olha aí ó Ah Pessoal ali também ó Tendo pegar ali as taerinhas ali Eu perdi duas ali Uma entrou pra baixo da moita Não deu pra trazer Mas tá bom O que vale aqui é o momento Beleza? Quem chegou no canal aí Deixa aquele like Comenta, compartilha Se inscreve no canal aí Pra tá ajudando a gente Um abraço E até o próximo vídeo Tchau